O século XXI é o século da transformação, da desconstrução, do preconceito e que eu acredito que a gente vai avançando. Eu me tornei em 2012 a primeira trans a ocupar um cargo público no Estado e hoje eu já posso comemorar que já existem outras meninas em outros espaços de poder, já pensando em uma perspectiva de futuro e isso para a gente, enquanto Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado, enquanto representando o segmento das trans, é uma forma de comemorar tudo o que vem acontecendo nessa transformação social. Que todas as meninas possam finalmente serem quem são. Eu acho que é isso que a gente vem buscando, a nossa dignidade, para que a gente possa transitar pelos espaços sem sofrer nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e produzir muito mais políticas públicas para o segmento de travestis transexuais. Não apenas na Bahia, mas também no Brasil. Eu aprendi desde muito cedo, não sei se essa é a influência da minha família, que é da área da saúde, mas meu pai sempre trazia para mim e para meu irmão preservativos. Não era que ele estava incentivando que a gente fosse sair, ah, tome aí o preservativo e vá transar, mas na verdade que a gente pudesse ter consciência de que quando a gente fosse ter uma relação, que fosse uma relação saudável, prazerosa e que futuramente não houvesse complicações. Então eu acho que muitas vezes essa base familiar é importante até mesmo para que a gente possa compreender da importância da utilização do preservativo. Então eu acho que é essa a mensagem, é deixar a camisinha entrar na festa. Tá, vamos deixar a camisinha entrar na festa e não esquecer nunca.